Fala galera, de volta pra mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui de novo, só que agora em Ipanema. Caiu o sol. A noite caindo. O sol tava ali muito bonito. Já vindo no Rio de Janeiro. Hoje, terça-feira, dia 12. 12 de janeiro. Exalinda a praia, olha. Dia lindo. Aqui no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Esse vídeo aí pra vocês verem como é que tá o Rio. Lindo o Rio, olha. Praia de Ipanema, Rio de Janeiro. Zona sul do Rio. Levar ali até a areia ali. Olha ali, tem uma água ali pra vocês verem como é que tá uma água. Olha como é que tá a água. Tá lindo dia hoje no Rio de Janeiro, essa terça-feira. Olha o sol como é que tá, gente. Lindo. Coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo o Rio de Janeiro. Lindo tá hoje. Morro Dois Irmãos. Ali é o fundo. E o sol lindo. Mas a mais linda é o Rio de Janeiro, tá? As pessoas tirando foto do sol, tá? Uma coisa linda. Aqui a gente tem um pôr do sol lindo aqui. E o sol lindo aqui. Olha que coisa linda pro sol. Final do dia aqui no Rio de Janeiro. Praia de Ipanema. Coisa linda, né, gente? O Rio de Janeiro é maravilhoso. Anoitecendo no Rio de Janeiro. Pra vocês ficarem com essa imagem linda aí. O sol indo embora. Coisa linda, né? Coisa linda, né? Amém. Olha como é que está o calçadão aqui em Ipanema. A praia lá ao fundo, olha que coisa linda. Ameitecendo no Rio de Janeiro, na beira da praia, Ipanema, Rio de Janeiro.